Aioa Aioa Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Bate e calma, bate e tremei o seu receio, bate e te sinto o futeiro Eu acordo com a mar e saca-guerra, chute na cabeça e eu me lembro Aioa Essa é a luz que eu preciso Luz que domina, queridos da juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que domina, queridos da juízo Queridos da juízo Volta com a maré, sem se distrair Tristeza e pesa, sem se entregar Mal não vai passar, mal não vai passar Mal não vai passar, mal não vai passar Mal não vai passar, não vou nem apagar Esperando verdades de criança Momento bom como um mundo A tua maré, sem se distrair Nada é mais preciso, senão A última te cansa, tristeza e pesa Sem se entregar Aioa 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 Interesse, Babilônia nem voeiro Poços e chama, atira pro vento Passa, 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 passageiro Ate ainda se pode dar primeiro Uma onda segue a outra Assim o malhora pro mundo Assim o malhora pro mundo Brindo a casa Brindo a vida Peço amores Minha família Brindo a casa Brindo a vida Peço amores Minha família Atirei minha alma Antes de me pôr sem ser Antes de me sinto ponteiro Acordo com uma ressaca-guerra Descote na cabeça E eu me rendo Faz o milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que não viram Que nos dá juízo Juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que não viram Que nos dá juízo Que nos dá juízo Volta com a maré Sem se distrair Tristezza Sem se entregar Mal, mal, vai passar 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 Esperando verdade de criança Momento bom com o mundo Banda da maré Sem se distrair Navegar é preciso Se não Continua de cansa Tristezza e pesa Esse E Pega Ayua 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 A flower Ayua 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 A minha empoderja A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música A minha alma tá armada E apontada para a cara Do suzeiro Paz sem voz Paz sem voz As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz E aí, vitalício A minha alma tá armada E apontada para a cara do suzeiro Paz sem voz Paz sem voz Não é paz, é medo As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Que eu coagir Paz sem voz 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 As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Ser feliz Ser feliz As gás do condomínio Só pra trazer proteção Vájo também, trase a tua Se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça o fim Mas não me deixe sentar na pontona No dia de domingo, domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo, coagindo Pela paz que eu não quero seguir Admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um vídeo comigo Mas não me deixe sentar na portada No dia de domingo, domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo, coagindo Pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Admitindo Salve, carnaval, boa viagem Máximo espreito Máximo espreito Máximo espreito Oh, na, na, na Hoje o vizinho ficou mandado Dá razão de tudo que é de prazo Eu tô lá de acima E o zero que traz a vida pra baixo Brilhante ideia de uma cabeça nervosa Gravidando um outro mundo de raiva Eles já sabiam Mas deixaram-se na minha sorte Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Oh, 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 oh O show tá começando O show tá começando Amante tudo que puder, amante tudo que vê, não se sabe o que sucede, o que pode acontecer. Detalhe, fazer, fazer diferença, detalhe, fazer toda a diferença, e a verdade já é tarde, esqueça. Quando estivermos na frente do Edo, fique esperto, calar em queato, é, é, quando estivermos na frente do Edo, fique esperto. Cala de queato, queato, o sol da dor, apenas convençendo o sol da dor. Diferenteドira você deixou de ter uma silêncio de conflito, antitoestina, cada viril, se conversar o que inventou. Se adivinhar de palavras-chave, não interesse, sol pôr, dor, você tá no dor, Agora vale o domínio, domínio Quando estivermos na frente do ar Fique esperto, calma e quieto Quando estivermos na frente do ar Fique esperto, calma e quieto Seu âmparo mudou, foi demais Seu âmparo mudou, foi demais Aciona da noite, a cara do Nogueira de Fuga Acabamos com a jadeira, mas para só toda a dito Tu não vai, lembrando as flores Professor do menor da dissimulação É isso mesmo, é você, não Não acho que são de escolha Esquecido aos遠ices e todos sentirem step Praticando tudo, tu não windy uma tira Não é brisa, nada dela não é poderá Quando estivermos na frente do ar Fique esperto, calma e quieto Quando estivermos na frente do ar Fique esquerdo Calado e quieto O que é o sol tá O sol tá apenas começando O sol tá E o pé O segundo no quarto Foi demais O segundo no quarto Foi demais Foi demais Foi a brincadeira Qual é com a gente O diferente É o style O igual Será que é igual? Eu amo o Recife Isso Todo mundo sabe disso Tem um amor tremendo E aí Pernambuco Tem um gigante amor Desde o passado Desde o Aproco Rock Vai por aí E eu vim com o telefone E eu vim com o telefone aqui Estou aqui com o meu coração Com uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida E nunca senti isso Eu sou o ninja guerreiro do Rio de Janeiro Da Zona Norte Mas eu fiquei num sentimento muito esquisito E a felicidade de estar aqui E a felicidade de estar aqui Me dá essa força pra gente fazer O que eu vim fazer Que é o que eu mais amo Junto com as pessoas que eu confio E as pessoas que me trouxeram E as pessoas que estão aqui no palco comigo Todos vocês estão trabalhando pra que isso aconteça Viva a música E a gente vai Fazer o que a gente veio fazer Que é com muito amor Então sempre Sim, estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas E o casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey 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 Ai sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby 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 A minha honey Baby 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 Honey 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 Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de generão Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha renda Baby, baby Baby, honey, baby Baby, baby Baby, honey, honey, honey Uau, 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 uau bloco Sim, estou tão cansado Mas não pra eu dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças de remelho Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não, minha honey Baby, baby, baby Honey, baby, oh minha honey Baby, baby, baby Honey, honey, honey Terra mágica da cultura, das pessoas de cultura forte, de respeito e positividade. Pernambuco, Recife Na alma e no coração sempre Fire Oh, la, la, oh, la, la Oh, la, 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 la E, oh, la, la E, oh, la, la, la Faltou luz, mas era dia O sol invadiu a sala Veio a TV no espelho Repetindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia Dia Faltou luz, mas era dia Dia, dia Som as crianças brincando nas ruas Como se fosse o guitarra Cerveja lá na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar a sazia Um chá pra curar a sazia Toda essas ciências Baixam tecnologia Todas as cores escondidas Nas duvens da rotina Pra gente ver O reto dos prédios e nós Pra gente ver O que sobrou do céu Oh, oh lara Oh, oh lara Falta luz, mas era dia O solo embatiu a sala Perdeu um espelho Repetindo o que a gente esquecia Falta luz, mas era dia Falta luz, mas era dia Dia, dia Som das crianças brincando nas ruas Como se fosse que dava Cê vejo ela lá na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar a zia Toda a ciência Baixa a tecnologia Todas as coisas escolhidas Nas duplas da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e no rato Pra gente ver O que somou do céu 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 E a ilha de Janeiro O que somou do céu Oh, la la Oh, la la A CIDADE NO BRASIL 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 E a perna mata Estou tão bem longe No futuro de um ruim passar Bem longe Com o café que passar Força, força Rio de Janeiro é com força Força, força, força Sou o rechou, sou a Emanjá Matou-me e sentou um monte de mar Corpo fechado, ninguém vai me pegar Tudo lá, lá no peito É a barra chapaqueta, só mais um só Tocando bem alto no meu lado Esperando o cara a pau Não sei se não é como a coisa se você Vem, 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 vem Se você 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 vem, 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 vem Porque de uma galera dos anos que me guardam É de dentro do mal no irmão Da mitologia negra pra dizer Eu não faço com você Há um despacho na esquina do futuro Com o feio das garibas do dia Eu posso chegar, pedir, agradecer A vitória de um homem é de resistência E a fé na verdade Trabalhando 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 Ou até hoje Minha fé na pata Estando bem longe Hoje eu vou me acabar Estando bem longe Nunca tem que passar Porque Trabalhando Todo dia vai a boca Las terra bunları Liberta Apera batalha, o risco tá bem longe Tudo que ruim passa, tudo que tá em longe Tudo que a tentação, guerreiro, guerreira Trabalhador, todo dia, dia, dia Obrigado, pai, Deus Minha noite, o risco tá bem longe Quando tudo que ruim passa, tudo que tá em longe Pode ser tudo maior, a televisão, que dá Não com força Boa, 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 boa A ideia lá Comia, solta Subia, manca Amarrotada social O calor adumiu Não tinha caneta nem papel E uma ideia fuxilhar Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Mãe, brother Mãe, brother Mãe, brother Mãe, brother Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, Falcão Todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo De ingente Ela é linda, mas não tem nome E é como é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas É como um comporte apiçado Cheio de força Voa, voa Mais pesado que o ar Que o avião O avião O avião Do trabalhador Voa, 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 voa Vai, brother Oh, 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 oh Vai, brother Oh, 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 oh Vai, brother Oh, 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 oh Vai, brother Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Não se anda Por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela sobe, ela no ralo De gente Ela é linda, mas não tem nome É como o Ieroal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que torta as ruas Da minhoca de metal Que torta as ruas É como um bom forte Apesado Cheio de força Voa, voa Mais pesado Que o avião Do avião Do avião Do trabalhador Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Não se anda por onde gosta Todo mundo se encosta Ela sobe, ela no ralo De gente De gente Ela é linda, mas não tem nome É como o Ieroal Eu sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas É como um concorde apressado Cheio de força Voa, voa Mais pesado Que o avião Do avião Do avião Do avião Do trabalhador Vai, brother Meu brother Vai, brother Vai, brother Oh, 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 oh Vai, brother Oh, oh, oh Vai, brother Vai, brother Oh, oh, oh Vai, brother Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai, brother Cheio de força Si, Ni, Tu, Brasil Do avião Biciano Boa, baixa Falcão Lauro Teodão OL P Ei, Joe Onde é que você vai com esse vice? Eu a ir amar Ei, Joe Ei, se não aguardarem pra você só dessa coisa Vão me curtir agora do braço Meu irmão Só desse jeito que eu consegui E foi minha moral Eu sei que fui caçado e visto sempre como animais Seguindo em casa, estou chegando o tric-tac-tú Para todo lado Ei, Joe Assim você não curte o brilho intenso da malhada Acorda, continua, dorme, coach Ei Ei, Joe O que teu filho vai pensar quando a fumaça e vai Fuma Meu irmão Aqui estou por causa dele E eu vou te dizer Titi 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 Talvez Eu odeio a vida, mas é assim que vai ser Pouco, vento pesado, boca fechada, eu quero uma dor Ei, Joe Muitos canseiros já caíram E você está na mira E está na mira E está na mira Ei Muitos canseiros já caíram E você está na mira 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 Que salva é o ponto da biografia Sobre as honestidades Sacrificos As honestidades Basta bem, glória Basta bem 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 Muito obrigado pela noite que hoje, Ibraia Eu respeito, pelo carinho Uma banda chamada Rafa Atlântida Tô com vocês O Rafa Da memória e da minha tira Versão brasileira Chimo Estúdio Atenção Perê O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa Alessandro Miranda Alessandro Joana Basdó Batuque, balanços Mindo pra Itánaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de prata, eu quero verbo Hoje é sempre que chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de bar Tem a distância e lotação do mundo ruim Então tô no favela e ia, perdi fora da linha É a Copacabana, é o ponto ideal No ponto final, o repulho é total Pular pela janela do monte é normal Suando nas portas, suando na areia Quando o senhor dá na água, a vermelha cantar Quando o senhor dá na água, a jacaré é o que vai dar Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de prata, eu quero verbo Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de prata, eu quero verbo Tem o monte, bate, melancia, fatia Lobo, sol e doce, gratão, chinês Tem o monte, bate, melancia, fatia Lobo, sol e doce, gratão, chinês Tô no rango, testar, guazia, lombra, bateu O jogo é 5 e eu sou mais o P Tô pra geral, não posso dar um de meu lugar Vou torcer, vou xingar, pro meu time ganhar Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Eu quero verbo Eu quero verbo Eu quero verbo Que no momento de crise No momento de eleição também, pra quando passar a Copa Essa música foi feita há mais ou menos uns sete anos atrás E com intuito nenhum de representar ou ser música de Copa do Mundo Mas como um povo brasileiro só se diverte quando tá na Copa do Mundo Salve, salve Brasil, brother Nossa terra E se nossa bandeira possam estar lá em primeiro lugar É o nosso sonho Quer esperar alguma coisa de política até hoje? Gerações e mais gerações e nada Então, já que são eles que dão felicidade pra nação Salve, salve todos eles E que possam representar a seleção brasileira Oh, oh, oh Tenho, montei, mate, melancia, fatiada Globo, sal e doce, dragão chinês Tenho, montei, mate, melancia, fatiada Globo, sal e doce, dragão chinês Vou no ramo desde as duas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais o meu Vou com a geral, não posso garantir meu lugar Vou só ser forte pra o meu time ganhar Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Salve, salve, Maita Atlântica, Cristina e Cristiano Você representa E o... Oh, vai! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pode avisa, pode avisa Envente uma doença que nos deixe de casa pra sonhar Oh, vai! Pode avisa Envente uma doença que nos deixe de casa pra sonhar Com o novo reino, outro dia de folia Com o novo reino, outro dia de folia Fazer estombo ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Fazer estombo ver os meus pedaços Disco, magia, igreça Oh, estombo veras, poveras Igreça Oh, estombo veras, poveras Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou homem, mas sincero e magístico Hoje eu só me vi e não vou nos amarrar Os cães parejam medo, logo não vão nos encontrar Não se trata de colégio Mas eu desafio o mundo sem sair da minha casa Mas eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Ou você morrerá, ou você morrerá, ou você morrerá Lalalalalala 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 Hoje eu desafio mundo Sem sair da minha casa Hoje eu sou um mema sincera e magístico Hoje eu desafio mundo Sem sair da minha casa Hoje eu sou um mema sincera e magístico Vamos abrir E não vou Buscar E não vou nos encontrar Não se trata de Coragem Me deixa Hoje eu estou de poder Poderá Me deixa Hoje eu estou de poder Poderá Me deixa Hoje eu estou de poder Poderá Poderá Me deixa Hoje eu estou de poder Poderá 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 Olha a massa. Não dividiria com qualquer anima, trato de domingo a canaçada é o principal, vejo um mendigo elegante da rua, trato bonito ou feio minha cabana vião, puxa, me escudo a minha hoja, me escudo, me escudo a minha hoja, me escudo, me escudo a minha hoja. Me escudo, me escudo a minha hoja, me escudo, me escudo a minha hoja. Me escudo, me escudo a minha hoja. Me escudo, me escudo a minha hoja. Oh, senti a proteção infantil, mas permanecia no espalhado, me escudo a som e é, não sou caro e barato, parei de imaginar, pedaço do atacado de fé. Oh, senti a proteção infantil, mas permanecia no espalhado, me escudo a som e é, não sou caro e barato, parei de imaginar, pedaço do atacado de fé. Oh, dito, 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 dito. Esquissão calão encostados no balcão, ali permaneciam os trabalhos em meio ao aparato. Oh, senti a proteção infantil, mas permaneciam os trabalhos em meio ao aparato. Me duvido, me escudo, me escudo, me escudo, me escudo a minha hoja. Duná. De da, de da, de da, de da, de da... Vida, 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 vida Vida, 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 vida Não tenho trabalho, nem gosto Eu sou novo aqui, sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é Sou fácil, cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho bom Tentei ser crente, mas meu Cristo é de vez A sombra dele é secuja, dele é secuja No meio daquela luz, daquela luz Gosto, peço licença, eu sou novo aqui Nem trabalho, nem classe, eu sou novo aqui Nem trabalho, nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é É, é Sou fácil, cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho bom Tentei ser crente, mas meu Cristo é de vez A sombra dele é secuja, dele é secuja No meio daquela luz, daquela luz Eu voltei pro mundo aqui em baixo Aqui em baixo Minha vida corre para Corpo encerrado, mas hoje eu tô ciente Tentando se possível zerar, tô com esse Repetir o play, repetir o play Não me escorre em outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Procedência Eu me seguro e me aparato Minha palavra É minha mão, é minha lavada É minha lavada, sou quase o cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho bom Tentei ser crente, mas meu Cristo é de vez A sombra dele é secuja, dele é secuja Não tenho daquela luz, daquela luz Moça, peço licença, eu sou novadinho Não tenho trabalho nem classe, eu sou novadinho Não tenho trabalho nem classe, eu sou novadinho Sou novadinho, sou novadinho Eu venho pra é pé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é Sou quase o cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dom Tentei ser crente, mas meu Cristo é de vez A sombra dele é secuja, dele é secuja No meio daquela luz Eu voltei pro mundo aqui embaixo Minha vida corre fora Comecei errado, mas hoje tô ciente Tô tentando se possível zerar do começo e repetir o play Repetir o play Não me escorre em outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Procedência Eu me seguro e me apalada Minha palavra É minha mão, é minha lavra É minha lavra Sou quase o cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dom Tentei ser crente, mas meu Cristo é de vez Mas a sombra dele é secuja, dele é secuja No meio daquela luz, daquela luz Viva! Moço, moço Foda! Moço, peço licença Tô com o jet na lapa aí Junto com o jet na lapa aí Moço, peço licença O jet-hack tá na lapa aí O jet-hack tá na lapa aí Vai! Moço, licença Don't wait Don't wait Minimai, monimai Estava aqui tentando entender Por que o ser humano gosta tanto de poder Anos roubam sem pensar e se importar Fazendo o nosso povo sofrer e agonizar A manha de vocês é burlar e infringir Fazendo chorar quem se esforça pra sorrir Querem nos passar a impressão de família rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz O refrão lava! Ladro! Se pagarem propina ganham as eleições Ladrões! Se fosse na China seriam fuzilados em paredões Oh Lord! Esses golpes que vieram aplicar aqui Vieram dos poderes pra decretar o seu fim Oh Lord! Uma quadrilha que sempre se instalou por aqui Mas todas as manobras potíveis Vespa do poder nunca vai sair O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Se liga nessa! Se liga nessa! O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Negociar taxa de dinheiro Petróleo e ações Afundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Ladrões! Podem aguardar que um dia chegue a sua hora Ladrões! Ladrões! Se fosse na China seriam fuzilados em paredões O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Negociar taxa de dinheiro Petróleo e ações Afundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Nações Petróleo Podem aguardar que um dia chegue a sua hora Ladrões! 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 O povo sofrer e agonizar Amanhã de vocês É pular e infringir Fazendo chorar que se esforça pra sonhar Queras nos passar a impressão de família Rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz Esses golpes que vieram aplicar por aqui Vieram dos poderes Pra decretar o seu fim Uma quadrilha que existe por aqui Faz todas as manovas Pra do poder no cama sair O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubaram Jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubaram Jamais vão errar Pegoce, atraso e dinheiro Petróleo e ações Afundaram o Brasil e outras nações Nações, nações, nações Nações Ladrões Podem aguardar que o dia Chega a sua Ladrões Se fosse na China Seria um cruzilado em Guaredó Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí